Ué, fala aí galera, beleza manos? Espero que sim, se liga só, quero mostrar essa página aqui pra vocês, é só você, eu vou deixar o link na descrição, firmeza, Ren aqui, pá, você pesquisa, você vê em fotos, cara, e se liga só que eles tem muita foto dos animes da copa, né, provavelmente no título aí eu coloquei algo como memes da copa, sei lá, porque que eu resolvi compartilhar com vocês essa página, primeiro que eu custei achar, e ó, se liga, eles tem uma página aqui com inúmeras fotos de diversos personagens e de diversos animes, cara, com a pegadinha da copa, tá ligado? E eu achei sensacional, achei muito bacana, eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu vi muitos vídeos reagindo a memes aí no YouTube, mas eu não vi nenhum compartilhando uma página tão legal quanto essa, então, por exemplo, eu tava vendo vários vídeos atroz de descobrir aonde eles estavam fazendo o download, porque no Google não acha, né, essa grande diversidade, e aí que eu entrei num blog, que tinha um link, que aí eu vim parar aqui, entendeu? Então, eu resolvi compartilhar com vocês, total crédito aos donos da página, muito legal mesmo, olha esse aqui, mano, é do Tsubasa, e olha que top, o canarinho, pá, 100% Jesus, eu, por exemplo, cadê? Ai, caramba, o que que eu fiz? Eu apertei o botão de auto-destruir, enfim, então eu recomendo pra vocês que assim como eu gosto de anime e tudo mais, vocês vão curtir bastante, entra no clima da copa, nem se for pelo menos no dia do jogo, por exemplo, eu. Esse aqui meu perfume fez, e eu coloquei essa foto aqui, cara, eu nem esperava que eu ia encontrar algum meme do Nagato, que é um dos meus personagens favoritos de anime, e olha que top, olha que bem feito, cara, olha o olhinho dele, a bandana, muito top. É, vamos o Brasil rindo e engano o búfalo, a galera riu e tal, e quase agora eu digitei, pelo visto o árbitro estava sem chakra para o Jutsu no vídeo, entendeu? Então eu curti bastante, top, e tô compartilhando com vocês, então se possível galera, deixa aquele like, dá aquela compartilhada aí, se você tem pelo menos um amiguinho aí que curte anime, passa o vídeo pra ele, beleza? Pra ajudar no crescimento do canal e tudo mais, e se caso você caiu aqui de paraquedas, meu jovem, eu espero ter te ajudado, caso você goste de jogos de mobile, Battlegrounds, Free Fire, quer conhecer o Mobile Lands, que é o game que eu mais venho jogando, cara, te convido a se inscrever no canal, caso você não curte essa pegada e tal, velho, espero ter te ajudado, e aí passar bem, beleza? Hoje não deu pro nosso Brasilzão, né? Mas, se depender da galera e depender da animação, porque velho, dá muito trabalho fazer isso aqui, ainda mais com inúmeros animes, né? Pô, essa do Itachi ficou sensacional, vem agora, é, eu não sei cantar, ok, é, então é isso aí, olha, daqui do Gokuzão, muito tops, desses animes que tá mais na moda ultimamente, o Scanor aqui, meu Deus, então eu vi, tem muitos vídeos, mas eu achei zoado, porque os caras, eles veem, veem, veem os memes, e quase, pelo menos os vídeos que eu vi, eles não dão os créditos, eles não falam de onde eles tiraram e tal, né? E, e é o seguinte, caso você tenha algum outro link, alguma outra página que tem, porque essa daqui, ó, só nessa pastinha é mais de mil imagens, velho, então se você tem aí algum outro link da hora e quiser me compartilhar, eu deixo aí nos comentários, beleza? O meu Facebook é Rafael Rodrigues, meu nome vai estar aí na descrição, é só procurar aí no Facebook e adicionar, beleza? Esse aqui é o meu perfil, e aí eu te aceito, e eu posso pegar o seu link e colocar aí na descrição dos comentários, beleza? Então, galera, acho que eu já me estendi demais, vou ficando por aqui, beijo na bunda, lambidas e falow, deixa o like, cavalo!